Alguma outra pessoa que só pensa no próprio cu que se levar do bagulho, muda o jogo inteiro. Então assim, não adianta ficar só, ai meu problema é com o rico, eu vou voltar no rico, ai rico eu quero. Eu não, por mim que ele vai ficando aí mano, e eu vou atirando, eu tenho mais 10 prioridades, eu tenho mais 2, 3 prioridades aqui. O resto pra mim mano, é tranquilo, tá ligado? Que são vocês que estão aqui. Agora por exemplo assim, é muito fácil ficar nessa de, pô meu negocinho ali e acabou, e foda-se ficar ali, ninguém fala nada, ninguém recebe nada. É lógico que vai ser pra gente, tá ligado? Ainda mais porque vem que a gente sabe receber uma parada. Criticar a gente, criticar eu é moleza, me dar 10 limão lá é moleza, porque sabe que eu recebo bem uma crítica. Falar que eu sou emburradão, pô é moleza. Agora eu quero ver falar isso pro resto das 15, 16 pessoas que tá aí, tá ligado? Também consigo ver exatamente isso, você tá pontuando. Aí fala assim, porque além de saber que eu sou um alvo que vai reconhecer, você é emburrado mesmo. Eu sou, eu sou emburrado, mas você sabe o motivo? Tipo, você me perguntou o motivo, poucas pessoas sabem. Ah, você é não sei o que lá, acho que eu não da verdade. Sim, mas você sabe o motivo? Foi porque 10 coisas que eu pensei, 9 se concretizou, entendeu? Então tipo assim, não é que eu tô me colocando em alvo, mas ficou fácil mano. Dá 10 plaquinhas pro Bill, dá 3 plaquinhas pra mim, porque eu não fico esperneando, não fico chorando pelos cantos, não derramo uma lágrima. Em 3 roças que eu fui, eu fico na minha, falo, vou voltar a fazendeira, só quero oportunidade. O que eu quero aqui é sempre oportunidade de fazer prova. Pra mim, tranquilo. A partir do momento que você falar, ah, eu tirei você porque eu acho você forte, além de pra mim você ser o maior pau no cu, você tipo assim, tá mano, jogando por jogar. Porque se eu for pra uma prova, mano, eu não vou querer tipo, ah, sai o Bill porque o Bill é braçudo. Tipo, se eu for pra ganhar de alguém no braço de ferro, que seja de um braçudo, não que seja da Stephanie, entendeu? Então até isso se comprova aqui, mas a roça não depende, mano, do fazendeiro, não depende do Lampião, não depende de nada, tudo pode acontecer. Eu também acho que a mesma sorte que o rico teve, não vai ter nunca mais. Tipo, as 5 roças, ele se livra por algum motivo. Tipo, isso, mano, muito difícil se repetir, muito difícil. Mas chega lá na hora, todo mundo fala, ah, o meu era aquele que não tomou nem o voto. Ah, o meu ali é naquele ali que, meu, me deu...